Agora você viralizou com o seu talk show maravilhoso, onde você fez a Cabelelela Leila. Eu quero ver se a gente agora pode fazer comerciais, todos de improviso no quadro Cabelelela Leila. Restaurante seu te serve. Restaurante seu te serve. Se você quer te servir, pega uma coisa que é sua. Dois quilos de babarada? Centenas e até nas fatias reais. Duas quatetas feitas? Até por duas feitas. E pegando duas setas você também ganha uma sobremesa maravilhosa de mousse. Corta a cebola, corta a mousse, corta a galetinha, corta a porra toda, corta a novidade, corta a cebola e corta tudo que não cortou. A seguida gera maridanta, corta o sete, 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 vem comer com o do Dalírio. Atacadão, várias paradas. Atacadão, várias paradas. Seu receita atacado e quer várias paradas, seu olhos você comprar várias paradas numa loja que vem de porra, várias paradas. Qualquer parada a gente tem aqui. Tem ovni. Cama. Boni. Sambarilove. Diminor pelo de papai de passe. Pai que come várias fichas. Não sabe o que é diminuir as vezes papai de passe. Você vem pra cá e você pergunta o que é humanidade, porque você não sabe o que é humanidade. Atacadão, várias paradas. Não dá pra comprar só uma, só várias. A partir de 99 centavos. Você vai comando hoje, você vai levar diversas skills, você vai levar quatro semanas de troco. Atacadão, várias paradas. Hoje, na sua casa. Pirocaria gourmet. Tá a fim de uma piroca? Uma piroca bastante ilustrada, uma piroca boa, uma piroca beijana, 7.2. Tá a fim de uma piroca um pouco maior do que a sua? Piroca uma passada, piroca quente, piroca com molho, piroca com queijo, piroca com lasanha, piroca com batata, piroca com ovo, piroca com piroca. E nossa piroca com granola. Hoje, comendo granola, pirocas frescas, com burubi fresco, com ralado piroca. E experimente também nosso queijo de peru com... Experimente nossa carne de cu com carne de madalhoca. Vem no pão, pega a rodagem, pega no varil. Tô vai comer várias fichas, pega a piroca, enfia no teu cu. Obrigado! Tô suadaço. Quer tirar já um pouco da roupa? Então eu vou tirar também. Se você tira uma peça, eu tiro uma também. Tatazona! Você viu que a banda nem botou uma música de sensualidade? Agora sim, ó. Sensualidade. Tatazona. Nove e meia da noite. No box. Então vou colocar aqui meu negócio. Eduzona, você era uma criança difícil de lidar? Eu era uma criança meio que muito quietinha. Quer dizer, eu era muito... Eu sempre fui muito sozinhozinho, muito quietinho, embolava as minhas próprias brincadeiras. Mas ao mesmo tempo minha mãe cometeu um erro. Ela me deu um remédio. Ela me deu o Tegretol. É um remédio de taja preta. Porque eu ficava... Eu era aquela criança, eu ficava assim o dia inteiro assim, sabe? A criança falava... O tempo inteiro fazendo assim. Tipo, vontade de fazer xixi. Sim. Eu era essa criança. Porque adulto você é mais ou menos... Você é uma pessoa excêntrica. Maravilhosa, incrível, palma de ano, mas excêntrica. Não, eu só não quero ser normal. É, lógico. Comum. Toda vez que eu fico comum, eu faço alguma coisa pra sair do comum. Pra não ser. Que coisas, por exemplo... Que manias você tem que ninguém sabe? Eu tenho, por exemplo, eu tenho um parano... Eu imagino muito a minha morte. Isso é uma coisa... É verdade. Legal, clima bom aqui no nosso programa. Mas aí, como eu faço terapia da vez por semana, eu descobri que a inveja... Já que eu penso que eu vou morrer todas as vezes, eu tenho oportunidade, já que eu não morri, de ressuscitar todo dia. Então, todo dia, eu dou uma ressuscitada feliz da vida. Ah, que lindo. É verdade. Você falou isso pra mim hoje, né? Que esse momento aqui é um momento também de celebração, porque a gente tá vivo no meio de uma pandemia. Então, a gente tá aqui celebrando um dia feliz, né? Tamo junto, tamo junto. Tô muito feliz de estar aqui. Todo mundo foi pro inferno junto e vamos sair do inferno juntos aqui. Contem com a gente. Cara, eu sou religiosa pra caralho. Todo mundo que tá no inferno já tá com o meu cu na mão. Agora, você ganhou... Você já passou por muitas coisas, né, do Zona? Como é que você faz pra manter viva a sua criança interior, sendo que a vida adulta o tempo todo obriga a gente a ser muito escroto? Eu acho que eu tenho muita dificuldade de ser adulto, assim, muita. Eu sou irresponsável com muitas coisas adultas, assim. Mas eu acho que isso, ao mesmo tempo, me ajuda criativamente. Porque eu, tendo a minha criança acesa, eu fico curioso sempre com tudo. Então, eu tenho meio que uma primeira visão das coisas sempre, sabe? Tipo, uma coisa que... Todo mundo já viu um farol, sei lá, um sinal de trânsito. Toda vez eu olho o farol, eu observo. Fico como se fosse a primeira vez. Cara, eu tenho isso com fruta. Não, é sério. Eu, pô, eu sou muito religiosa. Eu fico assim, caraca, manga, manga. Você acha milagre as frutas? Eu acho, pô. Farol que não é, né? Mas milagre, pô. Sim, exatamente. Eu tenho essa mania, assim. Mas eu tenho a mania de renovar o olhar, sabe? E eu tenho a minha criança muito... Tanto é que eu trabalho num lugar quase no forçado, percebeu? Eu sou quase forçado, assim, ó. Quase eu caio no forçado. Por quê? Porque eu me jogo mesmo, sabe? Só que a gente é assim mesmo, né, do Zona? A gente, quando a gente tá junto... Eu sou forçado. Porra, a gente é assim, né? Pode deixar de ser na televisão? Lógico. Eu vim falar, tá escrota. Eu já era escrota antes. Exatamente, exatamente. Exatamente. Falei que eu sou escrota assim, mil vezes, sim.